Notícias da Secretaria de Agricultura de Minas Gerais A empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, Epamig, realiza ao longo dos seus 50 anos várias ações para fortalecimento e melhoria da cafeicultura do Estado e também do Brasil. Até o momento, o Programa de Melhoramento Genético do Cafeiro disponibilizou aos produtores rurais 21 cultivares de cófia arábica L. Este trabalho foi fruto de diversas parcerias com diferentes instituições nacionais e internacionais e resultado do esforço conjunto de vários pesquisadores que buscam atender a demanda do mercado consumidor foi o que destacou o pesquisador da Epamig, Gladstone Carvalho, lembrando que as ações são contínuas Para o reforço deste trabalho, exemplares do café arábica híbrido desenvolvido em patrocínio Minas Gerais foram utilizados. Rafael Mendonça tem mais informações da nossa redação. Atualmente, vários genótipos estão em diferentes fases de desenvolvimento nos campos experimentais da empresa. Entre estes genótipos, os híbridos do café arábica L têm recebido grande atenção por apresentarem elevadas produtividades e reunirem em seu DNA resistências múltiplas às diferentes doenças fúngicas da cultura. Na penúltima semana de maio, uma equipe da empresa Multicana Plus Service, especializada na clonagem de espécies vegetais sediada em Olambra, São Paulo esteve no campo experimental da Epamig em patrocínio para realizar a coleta de folhas de híbridos de café arábica. Foram selecionados 22 híbridos superiores, dentre os 115 avaliados nas últimas três safras agrícolas. Foram considerados aspectos como alta produtividade, excelente resistência às doenças, bem como diferenciações positivas na qualidade da bebida. Os híbridos são submetidos à multiplicação em laboratório, originando clones que posteriormente serão levados a campo, informa o pesquisador da Epamig, Vinícius Teixeira Andrade, que acompanhou a coleta das folhas dos híbridos selecionados juntamente com o pesquisador da Embrapa Café, Guilherme Abreu. Ao todo, no final do processo de clonagem, serão produzidas 17 mil mudas em laboratório, custeadas com recursos do consórcio Pesquisa Café. A clonagem permitirá acelerar o processo de avaliação destes híbridos superiores, permitindo explorar o vigor híbrido do café arábica L. Dessa forma, poderemos otimizar o tempo de desenvolvimento de uma nova cultivar, que atualmente é de 25 anos, em média, para aproximadamente 15 anos. Informa o pesquisador da Epamig, consórcio Pesquisa Café, Francis Leivitt Raposo. As mudas ficarão prontas em 2026 e serão levadas a campo em unidades demonstrativas nas principais regiões produtoras de café de Minas Gerais. Trata-se de um projeto de longo prazo. Os híbridos experimentais farão parte de 20 ensaios. Nesses experimentos, os clones serão comparados com seis cultivares comerciais amplamente utilizadas, que servirão como padrões de referência, acrescenta Francis Leivitt. Com as informações direto da redação, Rafael Mendonça. A expectativa é que, após quatro colheitas, obtenha-se dois ou três híbridos validados para serem difundidos entre os produtores como cultivares comerciais superiores. Os benefícios serão imensos aos produtores, uma vez que, além de altas produtividades e resistências múltiplas, os híbridos de Cofia Arábica L oferecem estabilidade produtiva maior, minimizando as variações observadas safra após safra, foi o que disse Francis Leivitt Raposo. O projeto Exploração da Heterose de Híbridos F1 e de Populações F2 de Cofia Arábica, visando incremento de produtividade, resistência múltipla e qualidade sensorial, conta com o apoio financeiro da FEPAMIG, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, do Consórcio de Pesquisa do Café, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq e também do INCT Café. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo? Ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula? Ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar? É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões. Mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados, por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor, Ele virá a um nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje, pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos, converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural